Eu assisti três filmes na Netflix essa semana, dois deles eu achei bem minha boca, mas esse é para o meu gosto pessoal. Eles são para um público bem específico e se você fizer parte desse público, eu acho que você vai gostar sim. E o terceiro filme é um clássico da década de 70 que eu adorei. Eu já tinha assistido antes, reassisti agora depois de muitos anos, tinha muita coisa que eu não me lembrava. E é um filme que apesar de eu não recomendar para todo mundo, seria muito interessante que a maioria das pessoas pudesse assistir. Porque é um estilo de filme que hoje em dia a gente não encontra muito, é uma parada que tem um estudo de personagem. E que no final faz com que a gente pense em algumas coisas da nossa vida, faz com que a gente pense em coisas que acontecem, entendeu? E apesar de ser algo da década de 70, é algo que tá muito atual. Mas se você chegou aqui de paraquedas e não tá entendendo nada, não sabe que canal é esse, muito prazer. Meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Vê ou Não Vê. E vem comigo pra gente conversar um pouco sobre esses três filmes que estão disponíveis na Netflix. Antes da gente começar a falar sobre o primeiro filme, eu vou deixar aqui um recado pra galera que me segue já, pra galera que já tá inscrita no canal, que é sobre a minha produção de conteúdo. Já tem um tempo que a minha vida tá uma correria muito doida, que eu não tô conseguindo me organizar direito nas minhas demandas. E por isso eu vou dar uma pausa na análise de seriados. Já era uma parada que eu fazia mais esporadicamente, porque exige um tempo maior, né? Exige que eu dedique mais horas assistindo o material, e pra que eu não fique aqui longos períodos sem trazer vídeo, pra que eu não fique aqui 15 dias sem aparecer, eu decidi ficar por enquanto só nos filmes, sabe? É uma coisa que vai me ajudar a sempre estar trazendo conteúdo, pelo menos uma vez na semana. E vai me ajudar também na questão do algoritmo, né? Pro YouTube não ficar aqui me torando, torando minhas pernas. Porque toda vez que eu atraso um dia, ele já deixa de mostrar pro meu canal pra meio mundo de gente. E se você quiser me dar uma mão nessa produção de conteúdo, deixa aqui nos comentários a sugestão de algum filme que você viu legal no streaming. Você acha que seria interessante de eu trazer pra debater aqui com vocês? Dito isso, vamos ao nosso primeiro filme, chamado Dupla Jornada. Aqui a gente acompanha a história de um caçador de vampiros, que é meio renegado, tem toda uma comunidade que caça essa galera. E por alguns motivos ele foi meio que afastado, sabe? Ele não faz parte mais desse grupo. Lá pras tantas, ele acaba matando uma vampira que não deveria, porque ela tem uma ligação muito forte com a grande vilã desse filme. E isso acaba deixando o protagonista interpretado pelo Jamie Foxx em Maus Lençóis. Além do Jamie Foxx, aqui também tem Snoop Dogg, que dá um ar bem cômico pra parada. É sim um filme de ação, mas ele tem essa pegada do humor muito forte. E eu acho que o grande trufo desse filme é que ele é dirigido por um dublê, o J.J. Perry. E ele bebe muito dessa fonte dos novos filmes de ação feitos por dublês, sabe? Dessa galera que entende da plasticidade dos movimentos, que entende os melhores cortes pra poder fazer essas ações frenéticas. Nessa escola que John Wick começou. E bom, pra quem é esse filme? Aqui é pra um público que quer ver uma ação bem coreografada. Aqui é momentos muito bons de tiroteio, de porradaria. Tem muitas ideias interessantes que ele poderia abordar melhor. Só que na hora dessa abordagem, velho, fica uma parada bem rasa, sabe? Pra mim o roteiro, ele não tem muita liga, sabe? Ele não empurra pra frente assim como é a qualidade da ação em si. É um filme que pode lhe divertir, é aquele tipo de filme que se você for assistir com um zap na mão, conversando com outra pessoa, você vai entender de boa o desenrolar dele. Ele é muito simples, ele não tem uma história que você precisa e tá lá prestando atenção em tudo pra poder entender, sabe? Mas o lado ruim é que pra mim ele é daquele tipo de filme descartável. Já passou mais ou menos uma semana que eu assisti e já tem coisas dele que eu já não me lembro muito bem. O segundo filme chegou pra mim através do Just Watch. Se você não conhece esse aplicativo, cara, baixa no seu celular. Ele é um aplicativo bem legalzinho que eu, por exemplo, uso pra ver aonde tá sendo exibido tal filme, sabe? Tá ligado aquele filme que você quer saber qual stream que ele tá? Ele é muito útil pra isso. Só que ele também tem outra funcionalidade bem legal e que eu uso bastante pra construir aqui as pautas do meu canal, que é o que que tá em alta, o que que a galera tá assistindo, o que que tá em trending, o que que tá lá no topo, entendeu? O que que a galera tá debatendo muito, procurando muito pela internet. E no início da semana, esse filme que também tá na Netflix, chamado Ted Bundy, A Confissão Final, tava ali no topo, a galera tava assistindo muito. E aí eu acabei dando uma chance, né? Acabei sentando o play pra ver da qual é. A história desse filme envolve um assassino que ficou muito famoso na década de 70 nos Estados Unidos. Ele matou dezenas de mulheres e a fama dele veio porque ele era um cara muito eloquente, ele era formado em psicologia e em direito, ele falava muito bem pras câmeras, ele sabia lidar com a mídia, sabe? Ele sabia ocupar os espaços, ele dava entrevistas que ficavam, que as pessoas ficavam discutindo por muitas e muitas semanas. Só que também ele era conhecido por ser um cara bajo jogo duro, entendeu? Ele não abria o jogo pra galera, ele não falava sobre os assassinatos dele, ele não dava detalhes sobre as mulheres que ele sequestrava e matava depois. E justamente por ele se dar bem com a mídia, entre aspas, e por sempre tá escondendo o jogo da galera, apesar dele ter muita gente que odiava ele, de ter muita gente que queria que ele fosse logo pra cadeira elétrica, tinha outra galera que ficava meio vacinando ele, tem uma parte desse filme que cita que ele recebia até fotos de mulheres mostrando partes íntimas, enfim, loucura total. Só que esse filme aqui, ele não conta toda essa parte pregressa, ele mostra um recorte onde ele conhece um investigador interpretado pelo Elijah Wood, que é mais um do FBI que vai tentar arrancar alguma coisa dele, sabe? Vai tentar se aproximar pra pegar mais informações, pra que ele falasse abertamente do que foi que ele fez, das motivações dele que o levaram a cometer esses crimes bárbaros que marcaram esse período dos Estados Unidos. Olha, esse filme, ele não é ruim, mas ele também não é essas coisas todas. E eu poderia aqui, claramente, dividir ele em duas partes. A primeira, que eu gostei demais, é uma parte bem dedicada à questão da conversa, é o investigador tentando se aproximar, tentando tirar uma verdade aqui e ali dele, tentando fazer ele desembuchar, entendeu? Tentando fazer com que ele abrisse a boca, até mesmo pra dar paz pras famílias, né? Que clamavam por justiça. E eu gostei dessa parte porque tem um jogo ali psicológico muito bom, um jogo de ocupação de espaço, sabe? E o investigador vai, começa a entrar na cabeça dele, ele percebe isso, dá dois passos pra trás, ele fica naquela resistência. É uma parte de diálogos muito longos, uma parte que você vê que é necessário que os atores exerçam um trabalho um pouco mais polido, né? Na questão da atuação mesmo, pra tentar tornar tudo isso mais crível, tudo isso mais próximo da realidade. Apesar de que eu achei o Elijah Wood meio fraco aqui, ele não chega nem perto do ator que faz o Teddy, mas é uma parte interessante, é a parte que eu mais gostei do filme. A partir do momento em que sai a data de condenação, em que o Teddy sabe quando vai morrer, né? Que o Estado decreta, ó, você vai morrer dia tal, daqui a tanto tempo. E calma, isso não é nenhum spoiler, se você não conhece a história real, o filme já abre com essa informação de que ele de fato foi pra cadeira elétrica. Mas a partir desse ponto, do anúncio dele, da data, o filme começa a pegar um ritmo tão acelerado, tão doido, que pra mim ele se perde, entendeu? Porque ele vai atropelando coisas e você fica com aquela sensação de que algo tá ficando pelo caminho, que a história tá meio perdida, sabe? Do mesmo jeito que a galera que assiste o meu canal e não se inscreve, não deixa o like, aí fica assim, ó, meio perdido, não sabe meio pra onde ir. Deixa o like, porra, deixa que eu garanto pra você que, pelo menos uma vez por semana, eu tô aparecendo aqui pra falar sobre algum filme interessante, pra trazer uma dica ou outra, e até mesmo pra fazer análise de filme que tá todo mundo falando e que eu não fui muito com a cara, sacou? Então, velho, não seja esse tipo de pessoa, não. Não fique marcando passo no tempo sem saber o que assistir por aqui. Se inscreve logo no canal pra me ajudar a crescer e pra garantir que você não vai perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. E o terceiro filme que eu reassisti essa semana é o Taxi Driver, um clássico de 1976, do mestre do cinema Martin Scorsese. Aqui a gente acompanha um cara que tem como primeira informação que não consegue dormir, que ele tem alguma insônia, ele é um ex-fuzileiro, e o filme meio que deixa subentendido que isso talvez possa ter trazido algum tipo de trauma na vida dele. Ele também é muito sozinho, e o filme mostra que essa solidão misturado com o problema da insônia dele tá mexendo com a cabeça, sabe? Tá deixando ele meio tantã. E pra tentar melhorar isso, ele decide arrumar um emprego. Ele acha que é uma boa ser taxista, e que seria uma boa também estar rodando de noite, já que ele não consegue dormir mesmo, né? Então vamos trabalhar. Só que, velho, mesmo trabalhando horas e horas e horas a fio, ele não consegue dormir. Os problemas dele não são resolvidos pelo cansaço, sabe? Aquele tipo de gente que decide se afundar no trabalho pra tentar fugir da realidade. Então, mais ou menos o que ele tenta fazer aqui, só que isso acaba não dando muito certo. Tem uma hora até que ele conhece uma menina, ele tenta se aproximar, ele tenta chegar junto, mas a parada também não vai pra frente, o que acaba piorando ainda mais a situação dele, fazendo com que a sensação de isolamento só aumente. Então, você percebe que é um filme que vai construindo um personagem, meu, que bomba relógio. Tá naquele problema, não sabe muito bem como lidar com ele, e ele vai ficando, velho, cada vez mais alucinado, sabe? Isso piora ainda mais quando um dos colegas deles diz assim, rapaz, você fica rodando de noite, você roda pela cidade toda, tem uns lugares bem barra pesada que você fica rodando com um carro, velho. Pega uma arma, bicho, pra você se proteger. Eu conheço uma galera aí que vende, sabe? Se você quiser, é só falar comigo. No início, ele meio que resiste à ideia, mas depois ele acaba aceitando. E a partir daí, velho, é só ladeira abaixo, entendeu? Você fica só esperando a hora que a bomba vai papocar, que a merda vai estourar, se jogar no vitrador, e vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim pra ele, vai dar ruim pra todo mundo. Esse é um filme, inclusive, que inspirou o Coringa 2019, filmácio interpretado pelo Joaquim Fênix, que se você não assistiu, eu sugiro fortemente que assista. Eu acredito que ele tá lá no HBO Max. E é um filme que traz mensagens muito interessantes, só que nessa assistida, nessa reassistida, ele me despertou pra uma mensagem que eu não tinha visto antes, que eu não tinha percebido antes. Que é sobre como muitos heróis da nossa sociedade, às vezes, não são pessoas boas. Eu não vou falar o que acontece, tá? Que traz essa mensagem à tona, que apesar de ser um filme antigo, é um filme que vale ser assistido, se você ainda não viu. Mas é um filme que, no final, ele joga esse debate de como uma pessoa, a depender da repercussão que rola na mídia, e meio que atualizando pro nosso tempo da repercussão que ela tem nas redes sociais, pode ser vista como uma salvadora da pátria, sabe? Como alguém capaz de se sacrificar por um bem maior. Apesar de ser uma pessoa muito capaz de cometer crimes, uma pessoa mentalmente perturbada, alguém que, em sã consciência, a gente nunca colocaria num patamar mais alto, mas que, por uma série de fatores esquisitos, acabaram chegando em um patamar de destaque. Talvez você conheça alguém que se enquadre exatamente nessa descrição que eu tô falando, mas pra ficar mais gostoso e pra fazer com que você pense um pouquinho mais, eu vou deixar essa dúvida no ar. Então é isso, gente, eu vou indo nessa, não esqueça de curtir, de se inscrever, de comentar aqui o que você achou, de comentar aqui sugestões de filmes pra que eu traga no canal, pra que eu possa discutir com vocês, e também de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no TikTok, que é arroba ver ou não ver, e também o meu Instagram, que é o arroba vitorvieirajó, que é meio uma misturada entre conteúdo e tudo em minha vida pessoal. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!